Sim. Teco, se você pudesse virar um animal, que animal você viraria? Puta, eu acho que eu viraria um urso panda. Urso panda, cara. Ele é gente boa, né, cara? Ele é fofo. Como é que padré, cara? Além do coelho, cara, que outro bicho pitoresco você comeria, cara? Eu comeria avestruz. Deve ser legal comer avestruz. Que é tipo uma galinha gigante. Caramba, bicho. Comestível. Que ele é uma ave. Ou seja, ave é gostoso de comer. Grande. Bota ovo gigante. A gente não vai usar aquele negócio de legião não, né, vai? Não. Então você era um pequeno treco indo pra escolinha e tinha um moleque que tinha atrasanado. Sim. Todos tem. Qual foi a sua maior peripécia para escapar do bullying? Cara, eu não escapava. Eu deixava ele me pegar, velho. Eu era bocó, velho. Você apanhava na escola? Apanhava, apanhava. Roubava o seu lanche? Roubava. É. Mas... Isso me fez uma pessoa melhor, cara. Eu apanhei muito na infância pra aprender a não apanhar depois de grande, né, cara? O bullyingado de hoje é o cara bem sucedido de amanhã, cara. É a reviravolta. É o auto-reverse da vida, cara, que... Porque em Salto, a cidade que eu vivi minha vida toda, minha cidade do coração, é... Tem uma ponte Pencil que leva a lugar algum, assim. Mas agora parece que eles estão fazendo umas coisas lá. Tem um dinossauro. É... Verdade, tem um dinossauro. O que tem no fim da sua ponte, velho? De Salto? Eu acho que seria que nem aquela montanha-russa da Caverna Dragão, assim. Bala... Quatro... Até como se sente por ter se tornado o mais novo sex symbol da internet? Cara, eu nasci assim, cara, gostoso. Eu tô acostumado com esse... Com esse frisson, né, cara? Com esse furor, né, das mulheres. Eu tô acostumado. Tô acostumado, cara. Então, essa minha magreza associada com a minha barriga saliente, né, cara? Dá todo esse... Esse apio, né, cara? Esse apio de pessoa, assim, sensual, mas inteligente. Você não me acha gato, pô? Ah, se fuder. Ai, que fio da puta. Ele fica perguntando dele. Na minha vez. Tem. Tem, tá certo. Eduardo e Moloni. O que nós teríamos pra dar pros extraterrestres, já que eles deram o milho pra gente, cara? Que a coisa mais foda da Terra. Alguma coisa que vai ajudar outra civilização a evoluir. Eu mandaria uma doença, assim. Como assim? Porque na tragédia que as pessoas descobrem soluções criativas pra sobreviver. O milho. O milho só vira pipoca quando ele passa pelo fogo. Olha só que... Que cinameda. Que cinameda. Não como goiaba. Acho nujento. Não como mamão. Não como abacate. Também acho nujento. Não sei escritinho.